Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Então, hoje a gente vai seguir trabalhando com a família da letrinha V. E a gente fez já algo parecido com essa atividade, com a letrinha L e com a letra P. Eu vou ter que ligar a imagem, a sílaba inicial da imagem. Aqui, violão, vento, vinte, vaso, vestido, vovó, vela, vaca. Depois que ligou, a gente vai escrever nos quadrinhos. Não esqueçam, primeira coisa antes de escrever é ver quantas sílabas tem. Vamos ver, violão? Vi, o, lão. São três sílabas. Então, eu vou começar com essa. Vi. Que letrinha eu ouvi? Eu vou escrever. O. Que letrinha eu ouvi? Vou escrever. Lão. Que letrinha eu ouvi? Eu vou escrever. Ah, então a gente tem que separar as sílabas. Falar. Ouvir. E escrever. Vamos ver? Vem. Tô. Vamos fazer da mesma forma. Primeiro. Vem. Tô. E aí eu vou fazer. Vim. Vim. Tê. Tê. Duas sílabas. Primeiro o vim. Depois o tê. Vazô. Vá. Zô. Duas sílabas. Vovó. Vô. Vó. Duas. Vela. Vé. Lá. Vaca. Vá. Cá. Certo, meus amores? Então, bom trabalho e até amanhã. Tchau.